Caldeirão, 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 Paulão Prometeu na época uma série de equipamentos para melhorar o trabalho Hoje a Central de Monitoramento tem uma câmara funcionando Nós temos 17 câmaras domínio e mais de 80 câmaras E mais de esse país, um milhão que foi a emenda do deputado Fazer que hoje está disponível 3 milhões e meio para ser instalado à disposição da prefeitura Eu estive visitando porque o meu maior interesse, eu hoje estou na reserva O meu maior interesse é uma segurança pública em Filipe Santana Mesmo na reserva eu tenho um compromisso com a cidade E visitei a Secretaria de Provenção à Violência Me oferecendo para ajudar na recuperação e remontagem daqui Só ouvi malhação, só ouvi queixas E ontem eu sentei mais uma vez falando com o secretário de comunicação social Me disponibilizando a recuperar a Central de Monitoramento de Feira de Santana Uma das melhores do Brasil com 3 milhões disponível para fazer A gente não admite a teoria do caos Deixar acabar para depois voltar como salvação Isso não pode acontecer Segurança tem que estar em primeiro lugar Parabéns Tarcísio, parabéns a todos Caldeirão, 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 paulão Vou falar rapidamente porque é um momento festivo Mas através de um projeto do prefeito Tarcísio e do secretário Isael Um excelente projeto Logo quando eu cheguei na Câmara Federal Esse projeto estava lá no Ministério da Justiça Um bom projeto E conseguir liberar 3 milhões e meio de reais Para 190 câmaras em Feira de Santana No governo de Tarcísio o grande defeito Eu digo do nosso governo Foi manter aqueles traíras Ligado ao prefeito Lá na Avenida Em todas as secretarias E lá boicotaram A licitação que ia ser feita E agora tem 6 meses Que pediu uma renovação E vai completar o final da renovação em dezembro E que não fizeram E não vão fazer E Feira de Santana Eu quero que a imprensa escute bem aqui Feira de Santana está perdendo 190 câmaras Um assaltante Se ele fizer um assalto O senhor é policial No Banco do Brasil Aqui em Feira de Santana E ele fugir pela presidente Dutra A Câmara segue ele Vai ter que ter a Câmara em todos os lugares Um excelente trabalho Do ex-secretário Isael E que por motivo pessoal Com Isael O secretário atual Que não gosta de Isael Coisa pessoal Que é mesmo fruto da truculência deles E o prefeito atual Que não gosta de mim Que não gosta de Tarcísio E que não vai fazer essa dissação E Feira, Walter E você que é um grande Radialista Denuncie isso O que o coronel Brandão falou Falou a coisa Que Feira vai perder 3 milhões e meio de reais Que nós conseguimos No governo da Císio E vai perder Porque o atual prefeito Não quer que o deputado federal Trabalhe por Feira O atual prefeito Não quer que o ex-prefeito da Císio Mostre o que fez Que fez demais que ele Viu E o secretário atual Não gosta De Isael Quer dizer Levando o povo Para o lado pessoal E acabando com a cidade Isso, Walter E quem estiver aqui Como radialista Isso Isso É uma denúncia Seríssima Seríssima Vai perder 190 câmaras Feira de Santana Eu mostrei esse projeto Tarcísio A Gilberto Cassabi Cassabi Quando viu o projeto Disse Eu vou fazer em São Paulo Quem foi que fez esse projeto Eu quero conversar com a pessoa Eu queria conversar com o Isael Gilberto Cassabi O prefeito Da maior cidade do Brasil Bateu palmas Para esse projeto Que o Isael fez E o atual prefeito O atual secretário Não quer fazer E Feira vai perder isso Com a segurança pública E Feira de Santana Cada dia que passa Crianças morrendo Antigamente As mães Os filhos choravam Pela morte das mães Hoje as mães Choram pela morte dos filhos Então É tão absurdo isso aí E isso é obrigação da imprensa É nossa obrigação Denunciar Parabéns, Coronel Você, Pacísio Quando me disseram Que um guarda Não podia comandar Que não ia prestar Você foi contra Me levou para Brasília Eu, você, Dona Graça O secretário Isael E lá a gente foi batalhar Por Feira de Santana Aonde o ministro da Justiça Prefeito me dá Puxou a minha orelha Marcos Vamos ficar quietos Não, a hora é essa E a gente conversou lá No Ministério da Justiça Que Feira existia Que precisava de recursos E Tacísio brigou Para ter esse recurso Então Tacísio Deus abençoe a tua vida Hoje eu estou humilhado Na Lagoa Rebaixaram o inspetor de carreira Coisa que você não perseguiu ninguém Você deu todas as gratificações E hoje a guarda é rebaixada O inspetor rebaixado Dentro da Lagoa Porque eu defendi a bandeira De Feira de Santana E não tenho medo de dizer Que eu sou seu amigo Vou estar do seu lado Quero te agradecer Que até no momento difícil Você foi lá e me ajudou Certo? Então Tacísio Aqui estão seus amigos Certo? É triste Ver a situação Que a guarda municipal Está jogada no caos Em seis meses É triste Ver agora a guarda Rebaixada Andando de bicicleta Que nem de ciclovia Tem Feira de Santana E porque a gente fala a verdade Corta tudo E humilha e pisa Mas eu tenho fé em Deus E acredito tão certo Como Deus é vivo Tacísio Que Deus vai estar com providência E os humilhados Serão exaltados Feira Sente sua conta Porque você sempre Reproventou os mais humilhos E não perseguiu ninguém E eu agradeço Pacísio A Deus Porque hoje Você está comemorando Seu aniversário Junto com sua família Que Deus te abençoe sempre E te dê graça E sabedoria Na tua carreira Obrigado Vamos trabalhar agora Muito obrigado a todos Caldeirão 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 Paulão